A Biblioteca Brasiliana Guita José Mille reúne uma coleção de livros raros e especiais, sobretudo sobre o Brasil. A gente tem edições desde o século XVI até obras do século XX, que são raras porque tem uma tiragem muito pequena, tem uma dedicatória do autor. A Pagu, que é a Patrícia Galvão, foi uma personagem importante, não só da literatura brasileira, do teatro também, do cinema, e foi uma das revolucionárias, assim, no aspecto feminino mesmo, de comportamento, de como ela se portava diante da sociedade. Quando a Pagu e o Oswald começaram a ter um relacionamento, o Oswald era casado com a Tercila da Amaral. Essa parte do diário retrata de uma maneira bem humorada, desbocada, que era o tom em que ela escrevia. Nesta data, contrataram o casamento a jovem e amorosa Patrícia Galvão e o crápula forte Oswald de Andrade. A natureza do acervo faz com que ele seja voltado mais para pesquisadores. Então, pensando nisso, pensando em ampliar um pouco o público que visita a biblioteca, que se aproxima dos livros, a gente desenvolveu uma série de visitas que vai escolher um tema dentro do acervo para trazer o público para ver algumas das coisas mais importantes que a gente tem. Nessa primeira edição, a gente decidiu fazer uma seleção de autoras brasileiras que vão desde o século XVIII até as escritoras renomadas do século XX, do modernismo brasileiro, como a Cecília Meirelles, a Pagu, a Clarice Lispector, a Raquel de Queiroz. Esse aqui é um manuscrito, que é o XV, da Raquel de Queiroz. Dá para ver aqui uma escrita um tanto caótica, muita rasura, muita inserção de trechos. O visitante que se inscrever para essa rolada de visitas vai ter a oportunidade de ver um pequeno panorama da produção de mulheres escritoras brasileiras que a gente tem aqui na biblioteca.